Olá a todos! Dando continuidade à nossa aula de zoologia, hoje nós vamos iniciar os animais que são celomados. Nas aulas anteriores, nós vimos os acelomados, os poríferos, clindários e plateuminto, e vimos um penceu do celomado, que é o nemateuminto. Lembrem-se, é importante em zoologia você aprender a sequência dos filos, o que se chama de sequência evolutiva, digamos assim. O caminho evolutivo que a vida seguiu para formar os animais. Então, poríferos, clindários, plateumintos, nemateumintos, e agora o molusco. O que vem a ser o filo molusco? Do latim, molusco quer dizer mole. Então, na realidade, constitui um grande filo de animais variados e diversos, incluindo várias criaturas familiares pelas suas conchas decorativas, e variam desde pequenos caracóis até polvo e alula, tá certo? Então, são animais que se caracterizam de corpo mole. Alguns podem ter conchas externas, e alguns podem ter concha interna, mas o que caracteriza bem ele é a presença de corpo mole. Bom, o que vem a ser o filo molusco? Quais são as características? Eles são triblásticos, celomados e simetria bilateral. Lembrem-se, ser triblástico e ter simetria bilateral não é nenhuma novidade evolutiva, não é nenhuma inovação evolutiva. Por quê? Porque os nemateumintos, filo anterior, já era triblástico e tinha simetria bilateral. A grande novidade do filo molusco é a presença do celoma. É o primeiro animal na escala evolutiva a ser celomado. Não esqueçam disso, tá certo? Eles possuem habitat bem variado, desde ambiente úmido, aquático e terrestre, e o modo de vida também bem diversificado. Alguns são detritívoros, ou seja, se alimentam de partículas mortas. Outros são predadores, ou seja, caçam as suas presas. E alguns são filtradores, tá ok? Basicamente, a anatomia é caracterizada pela presença de uma cabeça, tá ok? De um pé e de uma massa visceral. Essa massa visceral é onde se concentra a maioria dos órgãos dele, tá ok? Lembrem-se, esse é o primeiro filo celomado que nós estamos vendo, tá ok? Bom, eles possuem epiderme, tecido conjuntivo, tecido muscular, celoma e endotélio. Então, lembrem-se, eles são triblásticos, então, eles possuem todas as camadas de tecido, e entre elas nós vamos ver uma cavidade, o celoma. O celoma, lembrem-se, é uma cavidade que vai ajudar a acomodar os órgãos do indivíduo na fase adulta, tá ok? Sistema nervoso ganglionar, nenhuma novidade. Os nemateomintos tinham o sistema nervoso ganglionar, então, os plateomintos também. Então, lembrem-se, a evolução do sistema nervoso foi de alzeta e de porífero, difuso nos quinidários, ganglionar nos plateomintos, ganglionar nos nemateomintos, e agora ganglionar nos moluscos. Vocês vão ver que o sistema nervoso ganglionar, ele vai perdurar ao longo de quase toda a escala evolutiva, tá ok? Tubo digestivo completo. O tubo digestivo completo foi uma inovação evolutiva? Não. Como é que foi a evolução do tubo digestivo? Primeiro, nos poríferos ausentes, nos quinidários, tubo digestivo completo, mas sem intestino. Nos plateomintos, tubo digestivo completo com intestino. Os nemateomintos foram os primeiros a terem tubo digestivo. Porém, o filo molusca tem uma novidade evolutiva, tem uma inovação. Eles possuem tubo digestivo completo, ou seja, possuem boca e ânus, mas a grande característica já é a presença de glândulas anexas. Essas glândulas anexas aumentam a capacidade de digestão do animal. Se o animal tem uma capacidade digestiva maior, isso implica dizer que ele pode se alimentar mais. Se ele pode se alimentar mais, ele consegue sobreviver mais, é produzir mais. Então, usando essa linha de raciocínio, podemos considerar que ele está mais adaptado e, portanto, em uma escala evolutiva um pouquinho acima dos demais, que nós vimos até agora. E uma outra característica bem peculiar dele é a presença de uma língua raspadeira. Uma língua que possui vários dentinhos, que servem para raspar as rochas e, assim, capturar algas. Então, é uma outra característica. Então, nessa figura aqui, você consegue observar o sistema ganglionar do molusco, a presença de gânglios concentrados na região cefálica. E aqui nós vamos ver o tubo digestivo completo desse animal. Dando continuidade, nós vamos ver que ele ainda já possui digestão intracelular na sua maior parte e um pouquinho ainda de digestão extracelular. Ter digestão extracelular ainda é uma característica, digamos assim, involutiva. Está certo? Nós vamos ver o sistema nervoso, o sistema excretor, desculpe, por nefrídeos, pequenos néfrons, que são unidades básicas dos rins que nós temos. Então, o sistema excretor já está se aproximando daquilo que é o top, que é o sistema excretor, digamos assim, dos mamíferos, como nós seres humanos. E pela primeira vez, pela primeira vez, nós vamos ver sistema respiratório e circulatório. Lembrem-se, o surgimento desses dois sistemas está muito ligado ao surgimento do celoma. O sistema respiratório, ele é através do manto. O manto é uma camada que está abaixo da concha e ele pode ser branquial, quando nesse manto aparecer brânquias, e ele pode ser cutânea, quando ocorrer através do próprio manto, ou pulmonar, uma espécie de pulmão, como é que eu posso dizer, um pulmão primitivo. Está ok? O sistema circulatório, ele é aberto, então, ou seja, o sangue abandona os vasos, banha os órgãos e tecidos. Na hora que ele banha os órgãos e tecidos, ele diminui a sua pressão. Então, não é um sistema circulatório muito eficiente, mas, digamos, veja bem, é o primeiro animal na escala evolutiva a ter sistema circulatório. Não era de se esperar desse sistema circulatório já ser do top dos tops. Então, primeiro começa com o sistema circulatório aberto. Bom, o filo molusca, como eu disse, ele possui um corpo mole, ele fica vulnerável a agressões e tem dificuldade de sustentação e sofre risco de desidratação. A solução que ele encontrou para se proteger de agressões, evitar desidratação e, ao mesmo tempo, promover sustentação no corpo foi o desenvolvimento da concha. A concha é secretada pelo manto. O manto é uma dobra da epiderme que está abaixo da concha e que secreta essa concha. Nesse manto, existe uma cavidade. É nessa cavidade onde vai se acomodar o quê? As brânquias para a realização da respiração branquial ou uma bolsa para a realização da respiração pulmonar ou somente a cavidade para ter a respiração cutânea. Está ok? Observem aqui o sistema circulatório desse animal. Então, ele tem o sistema circulatório aberto. Está ok? O sangue cai aqui. Está certo? Sai por aqui, esparrama por todo esse local e depois é capturado por esses vasos para onde vai para o coração que está aqui. Está ok? Aqui é uma visão mais completa e interna desse animal com todos os órgãos, com o coração, está certo? Com o seu tubo digestivo e com os seus órgãos sexuais. Está ok? Muitos deles são hermafroditas. Está ok, gente? Aqui a gente tem uma ideia melhor. Então, aqui, inclusive, eu, se eu fosse vocês, poderia até estudar agora parando esse vídeo e tentando fazer o desenho, está certo? Dessa imagem. Essa imagem é muito legal, muito interessante. Nós vamos ver aqui a boca, está certo? Aqui está a boca, aqui está todo o sistema digestório dele e o ânus está aqui, está ok? Muito bem. O manto é essa figurinha aqui, essa partezinha aqui. Olha o manto aqui. O manto secreta a concha. E olha que o manto faz uma cavidade. Olha só, o manto faz uma cavidade. Por essa cavidade do manto, nós vamos ver o quê? As branquias, realizando respiração branquial. Nós vamos, através dessa cavidade, perceber o ânus para eliminação discreta. Nós vamos ver o quê? A gônada liberando, através do seu canal, as células reprodutivas. E o nefrídeo, liberando aqui, também nessa cavidade, o excreta. Então, nós estamos vendo aí todo o processo de todos os sistemas. Aqui o sistema circulatório com o coração, está certo? E aqui o sistema nervoso, com a presença dos gânglios aqui. Daqui, dos gânglios, eles se inervam e se espalham para todo o animal. Então, é interessante, por que é interessante vocês entenderem essa figura? Porque é o primeiro animal com todos os sistemas. E lembrem-se, isso só é possível porque, durante a fase embrionária dele, surgiu uma cavidade chamada celoma, onde deu para acomodar o desenvolvimento de todos esses órgãos. Não esqueçam disso, está certo? Então, portanto, tente desenhar, pare o vídeo, faça um desenhozinho. Esse desenho é só para ajudar a fixar, tá ok? Para que vocês possam entender. Os molus são extremamente biodiversos. Nós temos, basicamente, três classes. Os gastrópodes, que estão aqui. Gastropodes pés, são aqueles que se alimentam pelos pés. São os caracóis, de um modo geral. Nós temos os bivalves, bi, quer dizer, dois, valve, valves, válvulas ou conchas. São aqueles que se caracterizam por duas conchas, como a ostra, que ele abre e fecha. Estou fazendo até a zoada aqui com a mãozinha. Está certo? E nós temos os cefalópodes, que são caracterizados por esses tetáculos que saem da cabeça. Tetáculos, podes, céfalo, cabeça. Basicamente isso, nós temos os náutilos, o polvo e a lula. Está ok, gente? Então, essas são as classes desses animais. São animais extremamente biodiversos. E de grande importância ecológica e econômica. Muitos seres humanos utilizam essa classe para obtenção de dinheiro, como para produção de pérola, produção de alimentos, como frutos do mar, os famosos frutos do mar. Está ok? Enfim. Bom, terminamos os moluscos, vamos ver agora os anelídeos. Os anelídeos, vulgamente chamados de minhocas. A palavra anelídeo se caracteriza pela presença dos anéis. Está certo? Então, são caracterizados por pequenos anéis, conforme estão aqui. Esses pequenos anéis, tanto é uma divisão externa, como uma divisão interna. Se eu tenho uma divisão externa e uma... Acompanhando internamente, eu tenho uma coisa chamada metameria. Então, são os primeiros animais a terem metameria, divisão do corpo. Está certo? Então, são os filhos anelídeos. Nós temos como representantes minhocas, está certo? E sanguessugas. Quais são as características dos filhos anelídeos? Triblástico, celomato e simetria bilateral. Alguma novidade aqui? Nenhuma. Porque os moluscos também já eram assim. Habitados úmidos aquaterrestres, também nenhuma novidade. Detetivos predadores e filtradores, também não. Porque os moluscos também eram dessa forma. Também eram detetivos, predadores e filtradores. A grande novidade é a metameria. A metameria, o que é que ela é? É a divisão externa do corpo que acompanha internamente, formando verdadeiros anéis. Daí o nome filoanélida ou filoanélídeos. Os anelídeos também possuem todas as camadas de tecido e uma cavidade chamada celoma. Nenhuma novidade. Os moluscos também eram. O sistema nervoso ganglionário. Nenhuma novidade. Os moluscos também eram. O tubo digestivo completo glândulas anexas. Nenhuma novidade. Os moluscos também eram. Digestão extracelular. Completamente extracelular. Digestão intracelular. Sistema excretor, nefrídeos. Sistema respiratório, cutânea e branquial. Vejam que não tem muita diferença entre os moluscos e os anelídeos. A grande novidade é a presença do sistema circulatório fechado. Vejam aqui. Ele é caracterizado por dois corações. Está certo? Um vaso em seu donço. No seu ventre, desculpe. E outro vaso no seu dorso. E o sangue não abandona os vasos sanguíneos. Então, nós estamos vendo um animal. Está certo? Onde as duas grandes inovações. É a presença da metameria e do sistema circulatório fechado. Lembrem-se. O molusco tinha o sistema circulatório aberto. Está ok? Aqui, nós estamos vendo o sistema nervoso ganglionar dele. Vejam que em cada anel, nós vamos ver a presença de um ganglio. Está certo? Mostrando que a divisão externa também acompanha a divisão interna. O tubo digestório completo, com a presença de gândulas anexas, boca e anos. Lembre-se, os principais representantes são as minhocas e sanguessugas. Está ok? Então, aqui estão as principais classes desses animais. As oligoquetas, que são aquelas que possuem poucas cerdas, como é a minhoca. Os aquetos, que não possuem cerdas, são os sanguessugas. São, geralmente, parasitas. Se alimentam de sangue. Está certo? E as poliquetas, que eu costumo dizer que são minhocas do mar. Está certo? Aqui, nós temos grande importância econômica. As minhocas, elas são... Hoje, existem grandes produtores de minhoca, que para produzir adubo. E farelo proteico. A minhoca, hoje, é uma excelente fonte de farelo proteico, usado muito para ração, para diversos animais da pecuária. Então, é uma excelente oportunidade de cultivo. As minhocas têm uma importância ecológica muito grande, porque são animais que produzem galerias subterrâneas e, assim, permite a eração do solo e torna o solo mais fértil, mais vivo. Nós temos aqui as sanguessugas com importância muito grande no aspecto medicinal. Tem muitas pessoas que utilizam sanguessuga como aspecto medicinal para o tratamento de algumas doenças. E também tem o aspecto parasita em alguns animais. elas permanecem se alimentando do sangue. Tá ok, gente? Bom, por fim, é isso. Na próxima aula, nós vamos ver os filoartrópoda. Valeu, gente. Até mais!